Contagem regressiva para o lançamento de Mir 2M Grandmaster, faltam 14 dias. Vamos então dar uma ruxada nesse lançamento, tentar dar aquela sugada na WeMade. Aproveitando, é claro, que nesse momento, pessoal, tá rolando um evento de airdrop que não vai levar 30 segundos. Seguiu as redes sociais, você tem a oportunidade de ganhar token CQB. Eu já vou lá mostrar o valor, mas tá na faixa dos seus 7 dólares. E dentro do jogo não é fácil fazer token não. Então participar do evento, pra você já tentar garantir algum, é muito importante. E no site oficial da WeMix são essas as informações que você vai obter. Lançamento no dia 31. Quatro classes, realmente esse jogo aqui pode ser muito interessante, porque a gente só vai descobrir quando ele lançar. E aí tem um detalhe muito importante. Um dos motivos de você me seguir aqui no canal. Lançou um jogo novo, ruxo o máximo que puder nos primeiros dias. Que aí você vai tirar aquela conclusão rápida se vale a pena continuar ou não. Restam apenas 13 dias pra participar desse airdrop. Vai consumir o quê? Um minuto do seu tempo. De repente até menos, tá? A única coisa que você vai precisar é da Play Wallet. É o mais importante. Então uma vez que você tá utilizando ela ou no celular ou no emulador, por exemplo. Eu uso no LD Player. O link do LD Player tá aqui na descrição. Na parte superior direita tem ali o teu perfil e você vai ver o QR Code ou o próprio código. Feito isso, você vai observar as recompensas que tem. Vai variar ali. 5 mil pessoas vão garantir 0,01 token. E 5 pessoas vão garantir 50 token CQB. 10 pessoas 10 tokens. 50 pessoas vão garantir 1 token. 500 pessoas 0,01. Mas não é só isso não. Essa aqui é a recompensa do evento. Ainda tem Missão 2, que é dentro do jogo. Fazendo pontuação também. Um pouquinho mais pra baixo, você vai observar que é só seguir as redes sociais. E na hora que pedir a Wallet, colocar aquele endereço. Como você pode confirmar, o valor unitário do token está 7 dólares e 21 centavos. Mas por que isso? Porque realmente é difícil fazer o token dentro do jogo. Será que nessa terceira versão do Mir 2M Grandmaster vai ser mais fácil fazer token? Eu não sei, você sabe? Ah, então por isso que você não pode perder esse lançamento, né? Continuando aqui no site oficial, você observa que tem ali o botão pra você fazer o pré-registro. Onde você pode garantir recompensas que podem impulsionar o início ali, o rush do seu farm. Colocou o seu e-mail, concordou com os termos. Beleza, Salles. Fiz o meu pré-registro. Estou garantindo os itens pra data do lançamento. Fora as recompensas que haverão na loja também. Como Iron War, Golden Bar e ali skins pro seu personagem. As classes. Sim. Eu não vou fazer um guia de classes pra vocês aqui agora. Mas se vocês comentarem aqui abaixo, depois a gente pode abordar. O mais importante no Mir, nos jogos da Oemade, são os equipamentos, o códex, o tudo que você vai evoluir na sua conta. Isso sim vai demonstrar se o seu personagem é forte ou não. Só isso? Ah, não. Se você tiver numa PT com bons amigos, uma guilda, melhor ainda. Por isso que eu tô perguntando se vocês querem rushar. Põe aqui no comentário. Vou jogar então e a gente cria uma guilda pra brincar. Lembra? Antes do lançamento do Nightcrow. Mas tem um detalhe. Não existe brincadeira com a Oemade não. A gente tem que jogar pra tentar fazer token. Beleza? Então aqui tem algumas classes bem interessantes. Provavelmente a maioria de vocês vão querer ir com essa classe nova. O Shadow Master. Aqui pra baixo a estrutura do CQB. Já vou logo antecipar vocês. Eu vou tirar a câmera aqui da frente. Que a ideia central pra quem quer farmar nesse jogo é fazer a septária desbloqueada. Como você tá vendo, haverão dois tipos de septária. A Bound e a desbloqueada. A desbloqueada fará o token. Se seguir os mesmos padrões do mira anterior, mais ou menos ali 101 septárias, mais ouro, mais diamante, não sei como é que vai ser. Será possível aumentar um token e existirá também um limite de mint pra você poder fazer. Ali vai fazer a menção. Depois que você faz o CQB, você pode trocar por Oemix. Seja o Oemix ou o Oemix Dólar, que é uma stablecoin. E eu me comprometo a trazer pra vocês aqui do canal informações atualizadas sobre o tokenômico do Grand Master. Porque nesse presente momento a gente tem o tokenômico do The Warrior e do Dragon King. Que é o Mir 2M1 e Mir 2M2. Aí vai lançar agora o Mir 2M3. Contudo, acredito eu que não vai fugir o padrão dos dois jogos anteriores. Como eu mencionei, mais ou menos 101 septárias pra você poder refinar o CQB. Caso haja qualquer novidade, mudança ou atualização, você já sabe que eu vou estar fazendo isso pra você. Como você pode observar, tem até uma calculadora aqui no site oficial. Por exemplo, o Mir 2M The Warrior. Pra você poder craftar ali uma septária, ensina e ensina a etapa. Aparece ali a quantidade. 101 septárias, 505 diamantes, mais o material vinculado ou não vinculado do jogo que você farma. Então quando tiver a do Grand Master, eu vou atualizar você. Pergunta que não quer calar. Vamos então dar uma ruxada nesse lançamento? Pra ver se a gente consegue obter êxito ou não. Se preparando, inclusive, pro Night Crow que está chegando, conta com o teu apoio. Não esquece de me seguir no X, o link vai estar aqui na descrição.